Olá pessoal, fiquei sabendo que vocês mandaram vários vídeos me mandando forças, me dando muito apoio E agora eu vou assistir aqui, muito obrigado O Brasil está te esperando, volta logo, Maia Nossa Nação Santista torcendo Volta logo, e a Nação Santista te ama Não existe um bezinho, nem um meio, tudo é de pau, nem ninguém quer Grosso, não é nem um drama que eu fiz quando eu comecei a ser essa seis meses de jogar Eu acreditei, eu ficava gritando, meu amigo, minha fofinha Então eu deixo meu prazer Eu deixo 11 e você volta, ajudará o Campeonato Paulista E ainda tem Libertadores, Santos e seus jogadores Essa mesma força que a gente precisa que você tenha agora Pra ganhar de você Saber o que você tem? Pobre dia do que tá, muito feliz para a Serota Eu estou com saudade do seu futebol, cá Não é só a galera aqui do Santos, não Vê se fica bom logo Pô, legal, bastante emocionado, acho que tenho certeza que isso vai me dar muito mais força pra me estar voltando logo e superando mais uma vez E um beijo pra todos vocês e agradeço, muito obrigado mesmo, de coração, obrigado 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 Obrigado.